Hoje, hoje, nós temos a oportunidade de corrigir o passado. O passado que vocês já viveram. Isto tem que ter uma nova história. Hoje, porque nós somos mais fortes do que ele, nós somos melhor do que ele, agora de que nós. Sejam fortes, sejam corações, tenham o sangue no olho e ganhamos o meu cadáver. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?